Gente, estou aqui com a Juliana Paiva, tudo bom? Tudo bem, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Como surgiu um convite aqui para a Laverne? Surgiu uma parceria, assim, eu acho que é uma marca que eu falo sobre uma realidade, agora que eu faço todos, eu tenho a ver com o que eu vi, é uma marca que eu tenho esquecido, mentira, e aí está aqui, um evento de moda, várias marcas diferentes, para representar o que eu adoro a Laverne, mas o sucesso, pois é, a coleção é muito feliz, não nada de legal. É a primeira vez que eu faço? Primeira-feira, ou tudo a ver? Primeira-feira. E o estilo de moda que você gosta? É, tem uma questão de roupa mais solta, assim, um estilo de maestrinha, um estilo de granais, um estilo de género, um estilo de género, um estilo de género, esse mundo, por exemplo, muito confortável, esse pauzão, e é isso, acho que é isso, parabéns. Então, estamos agora, de um momento mais chamando, pela cultura brasileira, desde o começo, e a questão dele, eu vi falar no começo, mas é muito bacana, a gente fez uma web série, da própria novela, totalmente, que tem que colocar o que mais, da G-Show, e sobre a história da Capona, tudo que tem a história da novela, porque ela tava com o cão, que era famosa, e agora, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai colocar mais uma coisa, e vai colocar mais uma coisa, e vai colocar mais uma coisa também, e mais tarde, eu vou colocar mais uma coisa. Pode falar, o elenco pode falar com vocês, quer primeiro pode? Fica bem, então, mas fique ligadinho, você vai acompanhar tudo, acompanhar todos os bastidores. Muito obrigado, gente, eu errei o nome dela aqui, no primeiro take, mas agora, já acertei tudo aqui, no melhor take, muito obrigado, tchau, gente. Tchau, gente.